Aê! 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 Joga lá no grupo que o povo tá comendo E quando ela forçar todo mundo vai atrás Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Deixa uma volta e vê Deixa minha boca molhada O amor tá fazendo briser Bebe no meu fevereiro Dona do meu coração Deixa pra brincar com o creme Do chão Leve-se uma dose e vejo Deixa minha boca molhada O amor tá fazendo briser Bebe no meu fevereiro Dona do meu coração Deixa pra brincar com o creme Do chão Aê! 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 Aê, minha velha bem, aê, aê Aê, 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 aê Aê, minha velha bem, aê, aê Aê, aê, aê Aê, minha velha bem, aê, aê Traga todo mundo, chama o copo de chá As amigas mais loucas, chama a rapaziada Todo mundo na rua, de cabeça pirada De roupa colorida, com alma lavada Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Quando ela peça, todo mundo vai atrás Todo mundo, aê, 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 aê Todo mundo, aê, aê Aê, 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 aê É a sua dó de ver, deixa a minha boca molhada O amor tá fazendo friseiro Bebe no meu fevereiro Dona do meu coração Essa é pra trincar o concreto do chão Real, 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 real Deixa a minha boca molhada O amor tá fazendo friseiro Bebe no meu fevereiro Dona do meu coração Essa é pra trincar o concreto do chão O amor tá fazendo friseiro Aê, 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 aê É, é, é Aê 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 meu dê-ve Aê 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 E E Aê Domingo Domingo Aê E Domingo Domingo Aê Bomida Que merda Aê 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 De vendê Aê 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 Aê, aê, meu velho, 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 velho. Aê, 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 aê.